Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos em plena pandemia, com mais de 500 mil mortes acumuladas, com um número móvel de mais de mil mortes diárias e uma discussão está chegando nos tribunais do trabalho. Covid-19 pode ser considerada uma doença ocupacional? Em 20 de agosto, o governo expediu uma portaria, 20 de agosto do ano passado, a portaria 2309, que atualizou a lista de doenças relacionadas ao trabalho, incluindo a Covid-19, como doença ocupacional. Dois ou três dias depois, a portaria 2345 revogou a norma anterior e a Covid-19 deixou de ser doença ocupacional, como se fosse uma mágica. Se é uma portaria, está lá dentro. Aí vem outra portaria, não está mais lá dentro. Agora, antes de entrar nesse importante tema, eu convido você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Assim você vai receber dicas e informações relevantes todo santo dia. É um bom motivo, não é mesmo? Com certeza você vai estar atualizado, esclarecido com os temas previdenciários que muito te interessam. Agora, a você que já é inscrito, minha gratidão pelo seu enorme prestígio. E vamos direto ao importante assunto. Covid-19 é uma doença ocupacional ou não? Qual é a sua importância? Antes, é necessário algumas definições para você entender melhor a importância desse tema. A lei, ela equipara aos acidentes tipo de trabalho, as doenças ocupacionais, que são divididas em doenças do trabalho e doenças profissionais. Exatamente. As doenças ocupacionais, ela é doença do trabalho e doenças profissionais. Complicou mais ainda? Calma. Vamos explicar direitinho. A doença do trabalho é aquela que é adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente. Agora, a doença profissional é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade, ou seja, existe uma peculiaridade ali naquela atividade profissional que determina aquele malefício. Nesse caso aí, tem uma lista relacionando segmento econômico com os códigos internacionais de doenças típicos daquela atividade profissional já pré-reconhecido como doença ocupacional pelo INSS. É nessa lista que a Covid-19 foi colocada na primeira vez. A grande questão é que as doenças ocupacionais, elas são equiparadas ao acidente de trabalho. E nesse caso, vão gerar o quê? Estabilidade no emprego por 12 meses. Depósito do FGTS no período de afastamento do auxílio-doença. Se houver sequelas com redução da capacidade de trabalho, depois que sai do auxílio-doença, vai gerar direito ao auxílio-acidente, que é um ótimo benefício, que é 50% do que receberia caso fosse se aposentar. E no caso de incapacidade permanente, a forma de cálculo da aposentadoria por invalidez é mais benéfica, considerando 100% da média salarial contabilizada desde junho de 1994. E se for o caso, nesse caso aqui, vai haver uma indenização de cunho trabalhista. Se ficar demonstrada a culpa do empregador ou nos casos de responsabilidade objetiva, que não precisa comprovar a culpa, apenas há que se demonstrar o nexo de causalidade entre o problema, entre o efeito e a razão, a situação, a prestação de serviço naquele determinado ambiente. E daí decorre a questão, Covid-19 é ou não é uma doença ocupacional? Agora vamos ver. Na justiça do trabalho, a batalha tem sido favorável ao trabalhador, principalmente nas circunstâncias em que há presunção e maior risco, como é o caso dos médicos, como é o caso dos enfermeiros, dos técnicos de laboratórios, dos operadores de raio-x, os maqueiros, os motoristas de ambulância e demais atividades que estão dentro do âmbito hospitalar. Agora, de acordo com as informações, com datas de 24 de 8 de 2020, agosto de 2020, agora a situação deve estar muito pior ainda, 257 mil profissionais de saúde foram infectados no Brasil. Desses, 226 profissionais da saúde já perderam suas vidas em razão da Covid-19. Entre as profissões, as vítimas da pandemia estão técnicos e auxiliares de enfermagem, 38,5%, os médicos, 21,7% e os enfermeiros em 15,9%. Em resumo, não há presunção absoluta de que todo empregado com Covid tenha se contaminado pelo trabalho, pelas decisões judiciais, até o momento, o ônus de comprovar que a doença não foi adquirida no ambiente de trabalho ou por causa do trabalho, deve ser do empregador. Óbvio, na justiça do trabalho sempre foi assim. Agora, o empregado, por ser a parte mais favorável, tem essa relação mais, essa posição mais favorável na justiça do trabalho. Então, por ele ser mais vulnerável, ele é mais favorecido na justiça do trabalho. Quer dizer, o ônus da prova, o ônus da prova é do empregador. E por isso, caso você seja contaminado pela Covid-19, ou seja afastado, é importante fazer a comunicação ao INSS da CATE, que é a Comunicação de SD no Trabalho. Se o empregador não fazer, você mesmo pode fazer. Assim, a perícia do INSS fica na responsabilidade de investigar o nexo da casualidade, que é a contaminação com as funções e as condições especiais em que o trabalho foi realizado, o que não inviabiliza que possa também postular o enquadramento pela via judicial de uma reclamação trabalhista. Você tem alguma dúvida a respeito desse tema? Sem problema nenhum, use o link abaixo aqui, envia a sua dúvida que eu irei responder. Tem dúvida a respeito de questões previdenciárias? Sem problema, tem bem. Envia a sua questão que a gente vai te ajudar. Deixe seu comentário abaixo, registrando sempre o seu nome e a sua cidade. E digo que você deve ser previdente como sempre, ágil como nunca em prol dos seus direitos previdenciários. Eu te espero no próximo vídeo.